Do livro A Criança e a Vida Natal Meu querido Jesus Aqui estou neste sítio pobre Nesta rua fria Com as árvores vermelhas a anunciar a tua chegada Os anjinhos de estrelas Que vieram ao meu lado Quando eu estava sentado naquela rocha Disseram-me que não chorasse Porque teria umas calças vermelhas E uma camisola de lã branca Mas só tenho os pés roxos Os dedos não os sinto Se me deixasses uma caixa de fósforos Para me aquecer Ou me levasses nos braços para o céu Como se fosse um varrapo de neve Essa seria a minha melhor prenda de Natal Vitor Moreira Nove anos